Boa noite para todo mundo que está aqui, que está em casa, com muita alegria, né? Que é o meu debut hoje, fazendo palestra aqui no centro, e um dia, na tardezinha toda especial, né? Que fechou o tempo, veio um chuvão, um pouquinho de granizo, mas é com muita alegria que eu vejo tanta gente, porque a casa está cheia, né? Para esse tempo, a casa está cheia. E em casa também, né? Com todos vocês. Então, antes de começar a palestra, na verdade, né? Foi o tema Casa Espírita, uma sementeira de luz. Quando eu estava preparando o tema, a primeira coisa que eu pensei em relação à Casa Espírita foi quando eu fui acolhida na Casa Espírita. Então, no decorrer da palestra, quando a gente for conversar, da nossa conversa, na verdade, eu resolvi fazer um cronograma da Casa Espírita, né? Do que ela focava no início, qual foi a evolução dela no decorrer dos anos. Mas eu lembrei também de quando eu, né? Eu não venho de uma família espírita, mas uma vizinha, né? Que eu conversava muito, uma senhora me apresentou o Espiritismo através de um livro do André Luiz, Nosso Lar. Então, foi meu primeiro livro, né? Foi meu primeiro contato com o Espiritismo, foi essa senhora, a dona Veneza, que eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande, e o livro do André Luiz. Então, esse foi o meu caminho. Numa época que eu comecei a frequentar um centro espírita, na verdade, não foi para estudar, porque na época era, o centro espírita era chegar na Casa Espírita e era a mesa mediúnica, né? Então, não é que eu tenha ido direto para a mesa mediúnica, mas era a mesa mediúnica e ao redor ficavam as pessoas que assistiam, né? Então, esse foi a minha entrada numa Casa Espírita, né? Lá na década de 80, final da década de 80, ninguém faça cálculos, por favor. E um cenário bem diferente, e eu lembro também, depois, na época de juventude, a minha primeira palestra também, fazendo parte da juventude, que o nosso grupo era responsável, uma vez por mês, de fazer uma palestra, né? Todo aquele nervosismo inicial, imagina a jovem falando, né? Até foi uma quebra de barreiras na época, porque a juventude não fazia palestra e a Casa Espírita resolveu inovar, uma coisa super diferente, né? Vamos ter, de vez em quando, uma palestra do grupo jovem, né? Então, foi bem legal. E os anos se passaram, muitos anos, e vim para os Estados Unidos, né? E o lugar que eu me mudei não tinha, não tinha uma Casa Espírita para me acolher. Procurei, não tinha, na época minha filha era novinha, né? Ainda era criança, não era nem, acho que pré-adolescente, sei lá eu. Tinha menos dos seus nove, nove anos, e a gente não encontrou uma Casa Espírita aqui no Texas. E ela queria muito, e eu disse, a filha não tem, sinto muito paciência, e eu acho que ela tinha muita vontade, principalmente porque eu contava as histórias, o quanto, né, do meu grupo jovem, etc. E qual foi a nossa alegria quando a gente se mudou para Austin, e achamos, né, o Kardec Spirit Group of Austin. E eu não contei para ela, eu simplesmente trouxe ela numa terça-feira aqui, essa foi a nossa porta de entrada, e o André era a pessoa que estava, né, ele que nos recebeu. E a alegria dela foi o presente de 15 anos dela, na verdade, foi esse. Foi ela, né, ter uma Casa Espírita para participar, e a paciência do André, porque ela fazia quinhentas e uma mil perguntas, né? Então, só para dar um histórico, cada pessoa chega na Casa Espírita de uma maneira, por um motivo, né? Muitas chegam por dor, né? Outras chegam, no meu caso, por uma coincidência que não existe, a gente sabe, né? Uma vizinha conversando, eu curiosa, comecei a frequentar, minha mãe começou a frequentar também, e podia ter sido o contrário, minha mãe podia ter me proibido, né? Mas não, ela aceitou e começou a frequentar também. E depois a minha filha querendo, né, participar. Então, só para dar um histórico, que cada um vai ter uma história diferente do porquê que começou a frequentar, do porquê que começou a participar, e os motivos que nos levam a isso, né? Então, aqui na nossa conversa, eu vou colocar um pouquinho do histórico da Casa Espírita, mas o principal foco vai ser a gente responder essas três perguntas lá no final, e nós vamos responder juntos, né? O que é a Casa Espírita, né? O que ela representa e qual é a finalidade da Casa Espírita para a gente, né? Porque a gente sempre tem um... O que nos faz vir aqui, né? O pessoal que está aqui presencialmente, com essa chuva que a gente pegou, caindo pedra, gente que dirigiu 45 minutos, 30 minutos para vir, né? Podia estar em casa, né? Que nem se tem aquela... Não tem aquela... O pessoal que fala no metrô no Brasil, ah, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas eu estou aqui pedindo. Então, assim, a gente podia estar fazendo tantas coisas diferentes, mas não, a gente está aqui, né? Então, assim, isso é uma coisa muito boa. É a nossa escolha, né? Então, vamos conversar um pouquinho do histórico, né? Então, o Espiritismo, na verdade, surgiu lá em 18... Finalzinho de 1800 e pouco, com Kardec, né? Então, o primeiro livro que nós temos da codificação foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Está todo mundo careca de saber, né? Aí a sequência dos livros. Mas o que a gente tem de importante aí, né? Kardec, ele estava onde? Na França. O livro foi escrito em francês. Perfeito. Então, lá em 57, Kardec fez o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que fez um sucesso muito grande na França, e automaticamente pessoas que tinham maior cultura, maior punho científico, começaram a ler, começaram a se questionar, começaram a querer fazer experimentos e etc. E essas pessoas tinham várias pessoas na França, na época também, que vinham de outros países, e muitos brasileiros também nessa época. E que, quando retornaram ao Brasil, acabaram levando. Mas antes de chegar nesse ponto da ida para o Brasil, um pouquinho depois, um ano depois do Livro dos Espíritos, Kardec, ele resolveu lançar a Revista Espírita, França e Sociedade... Opa, peraí. A Revista Espírita. Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada ali, mas ele lançou a Revista Espírita. Por que ele lançou a Revista Espírita? Para ser um complemento dos livros. Através da Revista, ele podia discutir os assuntos. Ele podia só pegar o tema reencarnação e discutir, e conversar, ou só o tema a dor e discutir, e conversar. Ah, o porquê da morte de uma criança, discutir, né? Nesse sentido. E ele também fundou, no mesmo ano de 58, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O que essa sociedade fazia? Na verdade, era essa aqui, eu diria que é a incubadora da Casa Espírita. Que nem a gente não tem as incubadoras de empresas. Aqui foi a mesma coisa. Foi a incubadora da Casa Espírita para Kardec. Então, era um grupo que se reuniu, e eles tinham as sessões mediúnicas, mas tudo eles analisavam. Tudo eles questionavam. Eles viam, ah, é verdade? Não é? E faziam perguntas para os Espíritos. Era uma fase de meio que continuar pondo à prova, né? Era uma fase de evolução. Mas nesse mesmo período, então, como eu comentei, lá em 57, um pouquinho antes, um pouquinho depois, várias pessoas que estavam na França levaram o livro dos Espíritos, né? Foi levado lá para o Brasil. E por que eu vou ir para o Brasil, e depois eu vou vir aqui para os Estados Unidos, gostando de ver que eu vou fazer um caminho longo, mas a gente vai chegar aqui nos Estados Unidos também. Então, eles chegaram, chegou no Brasil, mas a primeira vez que foi traduzido o livro dos Espíritos foi em 1875, tá? Antes disso, imagina quantas pessoas na época, ou mesmo hoje, falam francês, né? A gente não fala. A maioria das pessoas não falam francês. Mesmo que tu fale, tu lê uma obra, né? Do cunho da codificação, não é fácil entender em outra língua. Eu vou ser bem sincera. Até hoje, eu não consigo rezar, se não for em português. Eu não consigo. Eu tento, não consigo. O cérebro, para mim, não é reza. Eu posso estar repetindo alguma coisa. Rezar mesmo tem que ser na minha língua. Então, imagina uma obra com tanto conteúdo e tão inovadora para a época, né? O quanto era difícil. Então, graças ao Joaquim Travassos, ela foi traduzida, e aí sim, as pessoas tiveram mais acesso, começaram a ter mais conhecimento, a saber mais. E nesse meio tempo, se criou a primeira Casa Espírita, começaram os Centros Espíritas, começaram as Casas Espíritas. E aí, a gente vai ver que, no decorrer dos anos, né? Com o passar do tempo, isso, voltando só um pouquinho, voltando só um pouquinho, isso lá para o finalzinho de mil... Aqui, ó. Em 1875 foi traduzida, mas foi antes disso que o Espiritismo chegou no Brasil. E, com base nisso, a gente tem, não claro, mas nós temos, basicamente, quatro fases das Casas Espíritas. E agora a gente vai ver, só que a gente vai ver que essas fases, na verdade, não é que começa uma fase, termina. Começa a outra, termina. É que nem assim, ah, eu sou criança, eu sou pré-adolescente, sou adolescente, sou adulto, sou jovem, sou adulto, sou bé. Não, as fases, elas vão se intercambiando, elas vão se misturando. Mas, quando o Espiritismo começou no Brasil, ele tinha mais uma visão de ser mais um hospital. Por que um hospital? Em primeiro lugar, a gente tem ali aquela imagem de uma mesa mediúnica. Então, no início, era muito o que, até o que eu comentei com vocês, que eu fui, a minha primeira entrada, a minha primeira porta numa casa espírita, foi para assistir uma sessão mediúnica, porque na época era aberta. Então, nesse primeiro momento no Brasil, lá no final de 1800, início de 1900, era muito a comunicação com os Espíritos. E, nesse período, com a vida do Luba Bezerra de Menezes, ele deu um toque muito humanitário. Então, na verdade, a casa espírita, ela se tornou mais um hospital. Ela ficou muito conhecida como hospital. E o Brasil também, ele passava por uma fase, imagina, 1900, lá atrás. Uma fase que tinha muita falta, era fartura de faltar. Faltava alimento, faltava saúde, faltava médico, faltava saneamento básico, faltava educação. Era uma fartura de uma maneira geral. E o Dr. Bezerra, que era uma pessoa boníssima, ele era um ser humano assim que ele já, ele se doava, ele doava tudo que ele tinha. E ele era médico. E ele trabalhava muito com homeopatia. Então, essa foi uma fase que a casa espírita, ela era considerada um hospital, por quê? Porque ela tratava do corpo, ela tratava da alma, de quem precisava, ela dava o remédio, dava a comida, tem aqui o porquê que é simbolizando o sopão. Então, era tudo o que precisava. era o alimento da alma, é o alimento do corpo, é o remédio para a gente se manter. Essa foi meio que uma primeira fase da nossa casa espírita. Aí a gente entra numa segunda fase. Essa segunda fase é uma fase que continua muito forte a parte de trabalhar. É uma segunda fase que entra a parte da oficina. Então, o que quer dizer com entrar com essa questão de ser uma oficina? é mais no sentido de vamos trabalhar. E aí, foi nessa fase que ficou muito forte a questão do atendimento a quem sofre, ficou muito forte a parte do fora da caridade, não a salvação, que é um dos lemas do espiritismo. Então, isso ficou muito arraigado, essa parte assistencial. precisamos trabalhar. Tanto que, como eu comentei com vocês, quando eu fazia a parte da juventude lá, todo domingo a gente ia, a gente tinha, era uma vila, porque eu sou de uma cidade do interior, mas seria tipo uma favela se fosse no Rio de Janeiro, numa cidade maior, mas para nós era vila lá, porque é uma cidade pequena. A gente ia para a vila para fazer uma oração com as crianças, aí dava café da manhã, levava pão com geleia, então era muito forte essa parte assistencial. E junto com isso, que eu comentei aqui agora, que foi na fase de 1940 até 1975, mais ou menos, então essa parte de trabalhar. Mas entraram também os livros do Chico, o nosso querido Chico que veio ali na década de 30, que começaram com os primeiros livros. E aí começou a vir mais conteúdo, mais informação. Então o Espírita passou muito a recomendar os livros do Chico. Como eu comentei, como é que eu entrei, meu primeiro livro que eu li no Espiritismo, qual foi? Foi Allan Kardec, não, foi o nosso lar. Então o Espírita, nesse período, era muito, não, olha aqui, vou te dar o nosso lar, tu vai conhecer. Mas se falava, não que se falava pouco, ou melhor, não vamos dizer se falava pouco, mas se falava muito mais nos livros do André Luiz, na série André Luiz, do que do próprio estudo do Allan Kardec, dos livros da doutrina. Então essa seria a nossa segunda fase. Aí a gente vai para uma terceira fase. Nessa terceira fase, o bom é que as notações ficavam tudo viradas. Nessa terceira fase, começou a se perceber o quê? Nós temos tantos livros do Chico. As pessoas adoram os livros do Chico. Mas a gente está esquecendo a codificação. A gente tem que, a gente precisa continuar estudando. E não é diminuindo os livros do Chico de maneira alguma. É simplesmente dizendo que às vezes a gente passou por um período em que a gente tinha muito trabalho mediúnico, aí se passou e pouco estudo. Então essa terceira fase foi para dizer assim, nós precisamos estudar também. precisamos ajudar os outros, ser um hospital? Com certeza. Precisamos auxiliar, fazer caridade? Sempre. Mas a gente precisa estudar também. Porque a gente precisa ter conhecimento. Porque é estudando que a gente consegue, a gente consegue ir para frente, a gente consegue ter mais conhecimento. E aí nessa fase caiu a ficha da questão do estudo. Mas é novo, as coisas nunca são uma coisa de cada vez as coisas vão indo. E tudo isso, todas essas fases que eu vou comentando, elas aconteceram todas por acaso? Não. Isso teve muita mensagem mediúnica na época dizendo, vocês precisam estudar mais, ou na fase, vocês precisam auxiliar, vocês precisam fazer isso. Então os centros espíritas, eles iam recebendo orientações do plano espiritual de qual caminho eles deveriam estar andando. E isso é muito importante. Então em 1949, a Federação Espírita Brasileira, ela fez o Pacto Áureo, a FEB. Onde eles, nesse Pacto Áureo, disseram, não, a gente precisa estudar CADEC. Vamos continuar lendo as obras de Chico. Chico é um exemplo a ser seguido, mas a gente precisa começar a estudar CADEC. E aí é até engraçado que começaram, tá, mas e como é que a gente vai fazer o slogan para o pessoal voltar para os livros do Kardec? E aí começaram, tá, vamos, vamos ler ela, Kardec, né, pegue seu livro embaixo do braço. Diz que fizeram reuniões assim, né, tipo brainstorming para tentar achar um slogan que desse. E aí diz que tinha uma dona de casa lá que pegou e disse assim, eu acho que a gente tem que começar do começo. E alguém, gostei, realmente, a gente tem que começar do começo. E o que é o começo do espiritismo? se não a codificação, o Pentateuco, né, que eu acredito que todo mundo já leu. Eu levo a mão que não é verdade. Eu não, de cabo a rabo, eu ainda não li o símbolo. Tá? Ah, eu assino, eu assino culpada. Então, esse, 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 esse é uma coisinha. Foi ali, ó, nesse período começou, não, precisamos voltar a estudar Kardec. Precisamos voltar a estudar a base, né, e aí começou-se, começou-se todo um movimento de estruturação. Isso é muito importante, porque se a gente fica dando, cada, cada casa espírita vai em uma direção, é mais difícil. e é por isso que tem a Federação Espírita no Brasil, a FEB, nós temos aqui a nossa federação nos Estados Unidos, pra gente ter um, pra ter um direcionamento, pra quando a gente tiver alguma dúvida, a gente poder chegar e discutir, né, porque afinal de contas, a casa espírita, ela é feita por pessoas, né, eu, no exemplo, quando eu dei, no início que eu falei do Dália, quando eu cheguei aqui no Kardec Spirit Group of Austin, qual foi a minha cara? Quem que eu recebi? O André. Se o André tivesse sido uma pessoa que não tivesse acolhido tão bem a minha, minha filha, talvez ela não estivesse aqui hoje. Então, por mais que seja a casa espírita, nós somos a cara da nossa casa espírita, né, é a mesma coisa de um call center, né, a gente liga pra qualquer call center, tu vai lembrar a empresa que tu tá ligando ou tu vai lembrar seu atendimento, se aquela pessoa que te atendeu foi simpática, foi atenciosa, foi boa ou não, né, na verdade, a cara da empresa vai ser aquela pessoa que te atendeu, né, então nós somos a cara da nossa casa espírita, então a gente tem que ter sempre nesse sentido essa responsabilidade que a gente leva de acolher bem as pessoas, né, mas voltando ali pro nosso, pro nosso, pra essa parte do estudo, né, então em 77, imagina, 1977, começou a evangelização infantil, olha que, primeiro, primeiro de começar a estudar, né, o pentateuco, que era uma coisa que não se fazia, né, só quem era mais filosófico, lia mais, gostava mais de ler, lia, mas não é que tinha aquela coisa de estudar, em 77, veio a evangelização infantil, né, e em 83, é que mudou a cara do espiritismo, por quê? Porque aí veio o estudo sistematizado da doutrina, então o que é o estudo sistematizado? É ver ali, tá, vamos ver, reencarnação, o evangelho segundo o espiritismo, fala de reencarnação? Não, fala, o céu e o inferno falam sobre a reencarnação? Não, fala, o que é o espiritismo, o livro dos médiuns, né, ali, né, todos os livros ali, o livro dos espíritos, fala sobre a reencarnação? Fala, então tem que estar no estudo sistemático, né, ah, o que é que fala sobre Deus? Ah, fala, 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 tem que estar no estudo sistemático, então pega todos os principais tópicos e preparou um estudo para isso, para a gente começar a poder se preparar melhor, né, para a gente ter um conhecimento mais aprofundado, para a gente pelo menos ter a base, porque o conhecimento mesmo a gente vai ter se a gente pegar cada um desses livros, né, sentar a bundinha na cadeira, ou deitar na cama, pegar o livrinho e ler. Ele não vai cair do céu, né, quando eu era criança eu tocava piano e eu achava assim que Mozart ia vir, eu tinha, eu tinha essa grande esperança, e eu era criança, gente, eu tinha três, quatro aninhos, eu não sabia, mas eu nem sabia sobre reencarnação, não sabia que existia espiritismo, mas era a minha grande esperança que isso acontecesse, né, nunca aconteceu, então nessa terceira fase, a gente começou com esse estudo sistematizado, tá, que foi excelente, então a gente começou a estudar, a gente tem informações, a gente agora deixou de ler, né, não é somente o Chico, a gente leu o Chico, mas a gente voltou de novo para o Pentateuco, então a gente está cada vez nos informando mais, mas mesmo assim ainda faltava alguma coisa, né, e aí a gente entra na nossa quarta fase, né, então essa quarta fase, ela, a gente continua com a parte, né, da comunicação com os espíritos, a gente tem a parte dos estudos, a gente tem a parte do hospital que ajuda, mas a gente estava esquecendo uma coisinha muito importante, porque quando a gente estuda muito, a gente vira muito teórico, né, é muito fácil eu estudar tudo que tem na doutrina espírita, né, eu chego aqui e falo A, B, C, D, e sair na porta e sair xingando um, chutando o outro, chegar em casa, brigo, não dou um bom exemplo, né, e eu sou uma que eu já escutei, né, no passado, assim, mas tu não é espírita, como é que está me falando isso, como é que está agindo desse jeito? Eu já escutei, eu já escutei, se alguém nunca escutou eu, eu já escutei isso, né, então, então assim, a gente, a gente estudou, a gente passou aquela terceira fase, sendo muito, estudando sobre o espírito, sobre a vida espiritual, sobre fazer o bem, né, mas a gente fazia o bem, só que a gente não estava olhando muito para a gente ainda, né, então a gente estava muito numa parte muito, muito, a gente tinha muito conhecimento, mas na verdade não tinha tanta espiritualidade, né, e aí eu resolvi pegar um pedacinho desse, do trailer, né, de propaganda do Nosso Lar 2, né, que foi o filme que saiu agora no início desse ano, que está maravilhoso, para quem não assistiu, quando forem para o Brasil, assistam, porque está lindo o filme, foi feito assim, de uma sensibilidade incrível, e tem, e ele é baseado no segundo livro da série André Luiz, então o primeiro livro é O Nosso Lar, o segundo é Os Missionários, né, Missionários da Luz, Missionários, Mensageiros, Mensageiros, desculpa, Mensageiros, e aí eles fizeram como nome Nosso Lar 2, para ficar mais fácil para o mercado, né, mas basicamente o André Luiz e a equipe, eles vêm para a terra, né, e eles têm algumas, algumas pessoas que eles têm que acompanhar, né, o que que eles estão fazendo, e uma dessas pessoas é o Isidoro, se não me engano é esse o nome dele, eu sou péssima para nome, e uma dessas pessoas, Isidoro, que não é esse que está mostrando ali, eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu vou passar para frente, e ele, ele montou, ele criou uma casa espírita, e ele divulgava a doutrina espírita, ele tinha uma casa espírita, ele divulgava a doutrina espírita, e ele era uma pessoa bastante austera, ele tinha muito conhecimento, ele tinha mediunidade, ele fazia caridade, ele ajudava muito, e eu não vou ser spoiler, porque eu sou campeã de ser spoiler, né, com o livro, mas eu vou me fazer um esforço tremendo aqui, não vou ser spoiler, mas ele discutiu com uma pessoa, e ele foi extremamente rígido com essa pessoa, que eu não vou entrar em detalhes para não ser spoiler, né, e quando ele foi conversar com a esposa de noite, a esposa dele fala, não é tu que sempre fala, amar, amar, e acima de tudo amar, né, ser gentil, fazer as coisas boas, e tu, e tu não conseguiu perdoar, e tu não conseguiu deixar passar, e tu não conseguiu ter uma palavra de amor, de conforto, de tentar fazer essa pessoa mudar, né, então a esposa dele dá uma, dá uma chamadinha básica, então eu vou colocar aqui, vai aparecer o áudio, né, vamos descobrir agora, deixa eu passar direto para o tempo certo, para que daí a gente não, sem o óculos, nem eu enxergo, tá bem, ah, estamos sem áudio, sem áudio, bom, mas olhem a imagem ali, eu já vou parar, então esse, esse é o Isidoro falando, opa, esse é o Isidoro falando, né, então ele está lá no centro espírita dele, ele falando, e aí, Podemos tentar? Mais uma vez? Podemos, claro, lógico. Oi, gente, suporte técnico. Eu estava assim, se eu colocar no áudio, eu não faria. É, 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 compartilha de novo. É, nesse, nesse, eu não faria. É, quantas e quantas vidas nós já vivemos, o que que é realmente importante, agora, o que vale mesmo, é amar. Cadê o amar, 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 nada mais importa. Fato é, que a próxima vida é sempre a mais importante, é amar. O que que é realmente importante? Agora, o que que é realmente importante? Agora. Tá, então, aqui a gente tem ali, né, tá mostrando no filme, uma casa espírita, tá? Então, aqui nós temos, né, vocês podem ver, que todos os que são clarinhos, são os espíritos, né, que são os que a gente não tá vendo aqui, porque a nossa casa espírita, ela não é, não é só a gente que tá aqui, né? Então, e aí no filme ficou legal, porque a gente consegue ver dessa maneira, né? Mas o importante, né, de ver nessa cena, é ele falando, né? Ele lá, cheio de razão, né, dando, né, na doutrinária, antigamente se chamava doutrinária, né? Então, ele tava lá, dizendo, né, o que que é importante, falando pras pessoas, e ele não era uma pessoa ruim, tá? Vocês vão assistir o filme, ele era uma pessoa maravilhosa, eu particularmente, eu não chego nem na pontinha do, do, do dedo ralado, como é que é, do dedo ralado dele, sinceramente, né? E, e olha só o que acontece. O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, 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 nada mais importa. Fato é, que a próxima, a vida, pode, pode tirar do áudio, André, não sei se precisa tirar ou não, mas ali, ali mostrou a esposa dele, falando, mas tu, tu fala, que tem que amar, 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 e agora, tu não, não tá sabendo perdoar, tu não tá sabendo dar uma palavra de consolo, tu não tá sabendo dar uma direção, por uma pessoa que era muito querida dele. Isso é uma outra coisa que a gente tem muito, é muito fácil eu dar uma palavra de consolo, ou até ajudar uma pessoa que não tá no meu dia a dia. Mas pra aquele que tá ali, pra um filho, pro marido, pra um pai, pra uma mãe, como é mais difícil, né, como a nossa paciência já é mais curta, né, então, ó, já dei spoiler com quem que ele brigou, quase, né, eu sou terrível. Mas, essa é a quarta fase, que não tem nome lá em cima, tá, vocês não vão ver o nome, por quê? Porque no próximo slide, que eu já... Tá aparecendo ou não? Acho que não tá no modo presentation. Deixa eu... Não, tá apertado. Deixa eu ver se tá, ver o que que eu fiz aqui. Se sair do modo presentation, não tem que ver. Esse aí. Tá, pode falar. Então, na quarta fase, o que que a gente se deu conta, né? Então, a gente tem uma casa espírita, que ela é um hospital. Ok, a gente ajuda. A gente tem uma casa espírita, onde a gente estuda, onde a gente faz a caridade, mas falta uma coisa essencial, que é o quê? Vamos parar de olhar pra fora. A gente precisa olhar pra dentro também. A gente precisa ver o que que a gente precisa melhorar. Porque a nossa vida aqui é curta. Né? A gente pode até pensar, ah, tá, o quê? Oitenta. Hoje em dia, a longevidade tá muito maior. Eu diria, vou ser bem sincera, noventa, cem anos. Eu, pra mim, esse tá, pra mim, esse é o normal agora. A gente pode até olhar, enquanto a gente tá, eu lembro, enquanto a gente é jovem, eu lembro quando eu tinha vinte e quatro, vinte e quatro anos, eu conheci uma pessoa que tinha quarenta e oito. Nossa, eu achava tão velho, que ele não me escute, esse meu amigo, tá? Mas eu achava ele, assim, muito velho, muito velho. E, de repente, eu me vi com quarenta e oito, ó, agora eu tô com quarenta e oito, eu não me sinto velha. E eu lá, com vinte e quatro, eu cheguei, nossa, ele tem o dobro da minha idade, meu Deus do céu, que horror. Então, quando a gente tá longe, né, dessa idade mais avançada, a gente acha que vai ficar aqui pra sempre, que tem tempo pra gente melhorar, ou a gente, como espírita, adora dizer, né, ah, não, não consegui melhorar nessa, vou melhorar na próxima, tá, nossa. Ah, e tem a próxima, tem a próxima, nós vamos ter quinhentas, né? Porque uma coisa, a gente tem certeza, que a gente vai chegar à perfeição, certo? A gente, espírita, sabe disso. Mas daí vem aquela preguiça, aquela leveira, vamos deixar pra próxima, nessa vou deixar, ah, eu gosto de beber, vou continuar bebendo, eu gosto de fumar, vou continuar fumando, eu gosto de falar mal do outro, vou continuar falando, né, vamos deixar tudo, e vai postergando. Só que não é assim. Chegou uma fase que, e essa tá dentro da quarta fase, que o espiritismo começou a dizer pro espírita, é, nosso objetivo final é sermos perfeitos, e ir, né, é isso aí, tá correto. A gente reencarna quantas vezes for preciso, é verdade. E só um pouquinho, tu vai desperdiçar, a tua oportunidade de estar aqui encarnado? Não. Então, começou o puxão de orelha. E esse puxão de orelha veio muito, com os livros psicográficos do Divaldo, através da Joana de Ângeles, tá, com a série, com a série psicológica da Joana de Ângeles. Começou a chamar os espíritas pra olharem pro eu. Eu vou parar de, não parar, mas eu vou, não apenas, olhar pro próximo, né, eu continuo olhando pro próximo, eu continuo ajudando o próximo, eu continuo fazendo caridade, eu continuo auxiliando, mas eu tenho que olhar pra dentro de mim mesma, e que é coisa mais difícil que isso. É horrível a gente olhar pra dentro de si e entender, não, eu tenho esse defeito. Tu olhar pra dentro de si mesmo e ver que tem um defeito, já é difícil. aí tu se conscientizar que tem esse defeito, e aí tu se esforçar pra mudar, nossa, não é fácil. Mas é essa a nossa quarta fase, é essa a nossa casa espírita hoje, é uma casa espírita que olha pra tudo isso, né, então a gente deixou de falar sobre a alma, mas pra falar da nossa alma, né, então a gente acabou entrando nessa parte, né, e aí vem, então a gente vai tentar responder, né, o que que é, então, o que que é a casa espírita, né, o que que é a casa espírita? A casa espírita é tudo, a nossa casa espírita é tudo isso que a gente, que a gente conversou, né, ela é todas as fases que a gente passou no espiritismo, que o espiritismo é novo, não tem 200 anos, né, a casa espírita, muito menos, né, alguém sabe quanto tempo faz que a gente tem a federação espírita aqui nos, nos Estados Unidos, menos de, hã? 30, menos de 30, quase 30, 27, né, alguém sabe há quanto tempo que a gente tem o nosso centro espírita aqui em Austin? Um ano, não, 17, ganhou o prêmio, 17 anos, é, depois eu vou mostrar, aham, então, então é uma coisa nova, e a gente ainda está evoluindo, a gente está aprendendo, né, vocês acreditam que esse, que eu mostrei em fases, né, essa é a nossa última fase, eu duvido, eu acho que daqui a um tempo a gente vai descobrir, a gente vai olhar para alguma coisa, que eu não sei o que, mas que a gente não estava trabalhando no passado, e a gente vai dizer assim, ah, tudo que a gente fez estava errado, não, a gente vai só adicionar, é como uma cebola, a gente vai tirando, né, vai tirando os layers, vai tirando as camadas, e é assim que funciona o espiritismo, à medida que a gente vai tendo mais conhecimento, que a gente vai evoluindo, e não só a gente como pessoa, mas o centro espírita também, a casa espírita, a federação espírita do Brasil, daqui dos Estados Unidos, na Europa também, aonde, né, aonde for, a gente vai evoluindo, e a gente vai aprendendo, e vai agregando, né, então a nossa casa espírita, hoje ela continua sendo um hospital, ela continua sendo uma oficina, uma escola, um lar, e um templo, um templo onde a gente olha para dentro de nós mesmos, mas também que a gente se conecta com Deus, que a gente se sinta mais próximo, aquele pai carinhoso, afetuoso, aquele pai que nos ama, né, e que vai, e que vai nos dar a luz para a gente continuar, e a força para a gente continuar, né, superando todas, todas as nossas batalhas, todas as nossas dificuldades do dia a dia, né, mas o que que representa, né, a casa espírita para a gente, né, então na verdade a casa espírita, e essa definição eu tirei de um livro maravilhoso da Sueli Caldas, tá, que se chama Dimensões Espirituais do Centro Espírita, tá, então a Sueli, ela escreveu e ela, e ela, e ela colocou assim, essencialmente é o ponto de encontro das almas que anelam por respostas, ou seja, a gente tem um objetivo comum aqui, a gente veio procurar alguma coisa dentro da casa espírita, a gente vem procurando, que nem eu comentei, eu que fui lá quando eu era adolescente, se eu comecei a frequentar um centro espírita, alguma coisa me impulsionou, alguma coisa me levou, né, a isso, então são encontros de almas que procuram respostas, né, que a gente busca pela paz, né, a gente procura despertar a necessidade da gente se renovar interiormente, então, é o de olharmos para nós mesmos e vermos o que que a gente consegue mudar, talvez nem tudo que a gente queira a gente consiga mudar, mas um pouquinho que a gente mude ou o quanto a gente se esforce, né, um pouco que a gente se esforce, já vale a pena, tem no livro dos Espíritos, assim, quando se reconhece o verdadeiro Espírita, pelo quanto ele tenta seguir as leis de Deus, pelo quanto ele tenta ser correto, né, que ele tenta seguir, é o tentar, então, isso é muito importante, o quanto a gente se esforça, deixa eu ver aqui, e por último, qual é, acho que eu já fui na, a finalidade da Casa Espírita, né, então, a finalidade da, por que que a gente tem, né, por que que a gente se reúne, a gente podia ficar todo mundo em casa, né, tem bastante gente online, a gente teve o nosso período de Covid, né, que infelizmente as Casas Espíritas tiveram que fechar as portas, né, mas foi uma fase que tudo fechou as portas, né, não foi a Casa Espírita que fechou, né, tudo fechou as portas, e a gente continuava a fazer tudo online, mas a gente criou uma Casa Espírita online pra aquele período, mas no momento que deu, a gente começou a retomar, eu não sei, eu não, né, a Malu, deve lembrar, o Zé, o André também, quando a gente voltou, era uma coisa, era até meio estranho a gente estar retomando, a gente não sabia se beijava, se não beijava, e vinha de máscara, e vinha sem máscara, e aí, ah, tá, mas eu posso fazer de casa online, né, mas não, mas existe uma coisa que é o contato, né, nós somos, nós como seres humanos, nós temos a necessidade, nós vivemos em sociedade, né, é bom poder estudar de casa, e fazer as coisas, por exemplo, pra estudar, precisaria vir aqui? Não, não precisa, pra estudar não precisa, mas não tem essa, né, essa energia, essa coisa de estar na Casa Espírita, né, toda essa estrutura, a interação, aquela conversa um pouco antes, precisa conversar um pouco depois, o próprio sentir, né, a espiritualidade aqui presente, né, então a gente tem, então nas finalidades ali, a gente tem o estudo, a gente tem, né, a difusão da, da, da doutrina espírita, mas principalmente a prática, né, e a prática da doutrina espírita, né, ela vem ali, ó, a prática da caridade espiritual, moral e material, então o que seria? Seria a parte material, eu continuo ajudando o próximo, a espiritual, eu ajudo, o ajudar não é só dando roupa, agasalho, comida, né, porque teve uma fase no Espiritismo que a gente pensava muito isso, e eu, 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 assim, apesar de eu ser jovem, naquela, na década de 80, eu meio que, quando eu tava preparando os slides, eu digo, nossa, mas eu acho que eu passei por todas as fases, né, porque as coisas não são parou e começa, parou e começa, não, as coisas se, né, intercalam, né, então a caridade espiritual é uma palavra amiga, é ajudar, é um sorriso, é ajudar alguém na fila do supermercado, é qualquer coisa simples, é qualquer coisa simples, mas é fazer com amor, né, e a parte moral, é a gente dar o exemplo, a gente fazer o que é certo, né, e aí a gente tem também um dos pontos da finalidade da Casa Espírita, que é a união solidária de todos os centros espíritas, por que que isso é muito importante? E foi o que eu comentei, que é aí que a gente se une, a gente divide experiências, né, nós temos encontros, tem as federativas daqui dos Estados Unidos, né, que eu comentei que a Federação Espírita dos Estados Unidos, ela tem menos de 30 anos, né, e ela tem, nós temos, tem vinculados a ela 105 casas espíritas aqui nos Estados Unidos, né, mas existem mais do que isso, nem todas são vinculadas, né, mas vinculadas são 105, né, se pensar que é um país com 50 estados, claro que não é dois por estado, mas vamos fazer uma conta de fadeiro, que seja dois por estado, é o início, né, e basicamente, quase todas elas, se não todas, brasileiros que vieram para cá e que começaram, né, então, assim, realmente o espiritismo, ele surgiu na França, mas, né, o Brasil, pátria do evangelho, ele aflorou no Brasil e agora a gente vai disseminando pelo, pelo resto do, do mundo, né, à medida que o pessoal vai, vai indo para, para outros lugares, mas, como falar da casa espírita e não falar do espírita, né, não tem como, porque foi o que eu falei, que nem um call center, né, a gente é a cara do nosso centro espírita, né, então, é importante estudar, mas, acima de tudo, é muito importante vivenciar os ensinamentos na nossa vida, então, não tem nada mais importante do que a gente vivenciar, de nada adianta a gente vir aqui, ou da gente em casa, fazer o evangelho do lar e a gente não se esforçar para colocar isso em prática, né, ali está a frase que eu tinha comentado, que tem no evangelho segundo o espiritismo, né, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, então, o quanto eu tento, o quanto eu me esforço, né, e ele fala, não adianta nada eu ir frequentar uma casa espírita se eu não tentar melhorar, se eu não fizer o mínimo de esforço, e aí vale, não apenas por frequentar a casa espírita, de eu não fazer o mínimo de esforço a melhorar, mas de que adianta eu estar aqui reencarnado e eu desperdiçar essa minha reencarnação, eu tenho que tentar melhorar ao máximo, eu tenho que tentar fazer o meu melhor, eu tenho que me esforçar, eu vou reencarnar de novo, vou, mas não vamos desperdiçar essa oportunidade, né, e o que que muda na nossa vida estando no centro espírita? não muda nada, não muda nada, se eu não quiser que mude, agora pode mudar tudo, pode mudar tudo se eu olhar pra dentro de mim mesmo, se eu quiser mudar, se eu quiser ser uma pessoa melhor, se eu quiser, se eu tiver Jesus, né, como meu exemplo, tudo pode mudar, então vai muito de qual é, qual é, o que que, né, o que que eu quero com isso, né, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar pra mudar ou não, né, então na verdade a casa espírita, ela é uma cementeira de luz, porque ela nos dá a oportunidade, né, ela nos dá o que a gente precisa pra saber, ela nos dá, nos dá tudo que a gente precisa pra, né, como é que é, o arroz e o feijão, né, pra gente poder tá mudando, né, e tem uma frase que é muito bonita, assim, o que a gente vai plantar é a nossa decisão, agora que a gente vai colher, vai colher, né, se plantou coisa boa, colhe coisa boa, plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim, então, já que a gente tá aqui, né, encarnado, já que a gente tá aqui no centro espírita, né, vamos, vamos tentar melhorar, vamos tentar, né, plantar alguma coisa boa, né, nessa oportunidade que a gente tem, né, e aqui eu resolvi colocar uma compilação, né, de algumas, de várias atividades, que a gente faz aqui no nosso centro espírita, né, então, você vai ver assim, tem campanhas ali, como Love Your Neighbor, limpeza do parque, a parte de, da evangelização infantil, aqui trabalho voluntário, que foi feito do pessoal lá no, 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 no asilo, né, aqui educação pra juventude, essa daqui é junto com, com a Federação Espírita Americana, é um congresso que tem uma vez por ano, que é muito legal, há dois anos atrás, foi aqui em Houston, bastante gente foi, a gente tem o nosso lá, bem à esquerda, lá tem o Book Club, que vai ser semana que vem, né, que a gente tá lendo um livro, Urânia, do Camille Flammarion, então, é a parte do estudo, né, então, olha quanta coisa a gente vê aqui, tem o Crafting Hidden Back, que é, que o pessoal, que o grupo faz, craftes, que são pra, ou a gente vende aqui, pra, pra arrecadar dinheiro, como fundraising, ou a gente, ou o pessoal doa também, né, bastante coisa, né, pra quem ainda não sabe, a gente tem o nosso WhatsApp, pra quem não, não tá no WhatsApp, é só falar com a gente, a gente inclui, ali recebe as informações do centro, quando tem encontro, tudo que tem, e a gente vai ter agora sábado, o nosso, o nosso piquenique de, de Spring, Spring Picnic, que vai ser agora sábado também, pra, pra quem quiser participar, então, são, são várias atividades que a gente faz, isso sem falar, tem a mesa, tem a mediúnica, né, pro pessoal, tem, fechada, não é, como era antigamente, quando eu comentei, né, então, eu falei do Clube do Livro, tem as palestras, como essa, tem os cursos, né, a gente, esse, esse ano, tá sendo o curso de mediunidade, que tá sendo, que tá sendo dado, então, campanhas permanentes, como eu comentei, do Love Your Neighbor, tem o Family Volunteer, que estão sempre fazendo atividades, então, tem, tem, tem várias atividades que o centro faz, né, e, mas antes de comentar, de passar pro último slide, eu só queria fazer mais um comentário em relação ao, ao, ao centro espírita, né, que na verdade o centro espírita, que é do livro da Sueli, né, ela fala assim, que, que é um, que é uma construção espiritual, o nosso centro espírita, ela não é apenas uma construção material, então, ela não é, não é somente esse prédio, dessa maneira que a gente tá vendo, o quanto a gente, quando a gente vem pra cá, o plano espiritual já tá aqui há mais tempo, vamos supor, a nossa reunião é sete e meia, eles chegam antes, eles preparam o ambiente, e essa é a importância da gente estar aqui fisicamente, eles preparam o ambiente, eles se preparam pra nos ajudar, eles trazem quem precisa escutar do plano espiritual, né, e a gente aqui encarnado vem também pra poder, pra escutar e pra aprender, né, e eu sempre, eu sempre falo, e realmente é o que eu sinto, né, cada palestra, ou cada curso que eu dou, cada livro que eu leio, né, do book club, eu vejo o quanto eu não sei, o quanto eu preciso aprender, e o quanto o chapéu serve pra mim, né, então, como é bom a gente sempre escutar, a, 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 os ensinos, né, tudo que a gente tem, seja na terça-feira, quando a gente tem, né, que agora é terça-feira, a gente tá tendo uma vez por mês, o estudo do livro dos espíritos, né, quando a gente tem o evangelho, o estudo do evangelho, né, é sempre, sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma pessoa que divide uma experiência, sempre tem um exemplo que é dado, eu lembro a primeira vez que, que eu terminei junto com a minha filha, né, que a gente terminou juntas de estudar o livro dos espíritos, né, ela feliz da vida, pá mãe, terminamos, e agora que livro a gente vai ler? No evangelho e no lar, né, isso fazendo evangelho e no lar, desculpa, atropelei, aí eu digo, não, nós vamos começar de novo, filha, esse evangelho e no lar, então nós vamos continuar fazendo evangelho e no lar, nós vamos voltar lá na primeira página, sério, mãe, eu digo sim, tu lembra tudo que a gente estudou, tudo que a gente, ok, né, então a gente tem sempre coisas novas, pra estar aprendendo, né, e sempre coisas, pra gente trabalhar, pra gente tentar deixar o nosso homem velho lá atrás, né, e pra gente tá desabrochando esse homem novo na gente, né, e pra finalizar, né, parabéns aqui pro nosso Kardec, Spirit Group Apostem, que tá se completando 17 anos, no dia 18 de abril, e é com muita felicidade, né, que eu faço parte desse grupo, e que venho nessa Casa Espírita, e que fui tão bem acolhida, sou muito grata por isso, e a gente vai estar fazendo uma celebraçãozinha no dia 23, que vai ser uma terça-feira, que vai ter o evangelho aqui, e daí, quem quiser trazer alguma coisinha, pra gente dividir, pra gente tá comemorando, vai ser dia 23, pra gente vai tá comemorando os 17 anos, né, do nosso grupo aqui de Austin, tá, tá, aí eu deixo aberto pra vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, mas muito obrigada pela paciência. É isso. Obrigada.